Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ser bista, tua moleca vão levar Deixa de ser bista, tua moleca vão levar Vem dançar, vem dançar, vem dançar É o dentinho, o PL, a voz do rock todo Falou que eu era novinha, mas depois ela não aguentou Eu só dei uma colocada e ela veio me falando, caiu uma boca Eu dei uma colocada, eu dei duas colocadas, na terceira ela se emocionou Eu dei uma colocada, eu dei duas colocadas, na terceira ela se emocionou Eu dei uma colocada, eu dei duas colocadas, na terceira ela se emocionou Médico fosse com talento, estou ofegante, você vai se vendo Bate, matrata, sua puta safada, quero jatada de leite na cara Faz com a maimuosa agora, quero você só quando me enxota Bota que bota, bota que bota, bota que bota que bota que bota Eu dei uma colocada, eu dei duas colocadas, na terceira ela se emocionou Eu dei uma colocada, eu dei duas colocadas, na terceira colocada É que chega de madrugada, ela quer fuder comigo, acho que tá com saudade De lance bandido, então sarra, 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 na minha peça Hoje em dia é difícil encontrar, uma menina que não trabalha no Jog Todas viciadas em Chibá, pedindo pix, os caras que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar, uma menina que não trabalha no Jog Todas viciadas em Chibá, pedindo pix, os caras que é bigode Ela quer sentar, só porque eu sou da picante O terno de gala, eu tô muito elegante Ela é a safada, também já se impressionou A minha conta bancária, quando ela vem chata Ela quer me dançar, só porque eu sou da picante Jota no serrão, no meio do baile fã E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Ela quer me dançar, só porque eu sou da picante Jota no serrão, no meio do baile fã E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar É o Douglas, pô! O performático Ela quer sentar, só porque eu sou da picante O terno de gala, eu tô muito elegante Ela é a safada, também já se impressionou A minha conta bancária, quando ela vem chata Ela quer me dançar, só porque eu sou da picante Jota no serrão, no meio do baile fã E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Ela quer me dançar, só porque eu sou da picante Jota no serrão, no meio do baile fã E que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Vamos lá pro canto e o balaco vai balançar Eu tô no rock, tô mil graus, e não tô de bobeira Não quero é do job, eu quero é irmã solteira Tô no rock, tô mil graus, e não tô de bobeira Não quero é do job, eu quero é irmã solteira DJ Josué Cai a mão, tem a mão, bata a mão, empurra a mão MC Black Eu tô no rock, tô mil graus, e não tô de bobeira Não quero é do job, eu quero é irmã solteira Tô no rock, tô mil graus, e não tô de bobeira Não quero é do job, eu quero é irmã solteira DJ Josué Ai amor, tem amor, mata moinho MC Black MC Black MC Black E pra quem tu profundo, cala décima da minha sessenta Jenta do pata pra novinha, hoje ela tá barulhenta Ela precisa, ela quita, ela rebola pra mulher Hoje me deixa sumar, hoje em dia eu que tô ferro então Jenta do pata pra novinha, hoje ela tá barulhenta Jenta do pata pra novinha, hoje ela tá barulhenta DJ Adriel, pode copiar concorrência A barulhenta que tá cara rebolando, vai novinha Se agita, o jetão é quando tá mandando, vai de quatro Se exercita, então presta atenção, vou mandar barulhenta Ô louca, a minha rebola do barulhenta Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Ô louca, a minha rebola do barulhenta Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Ô louca, a minha bicha dela pra novinha Em vá que tu profundo, cala décima da minha sessenta Jenta do pata pra novinha, hoje ela tá barulhenta Ela precisa, ela quita, ela rebola pra mulher Hoje me deixa sumar, hoje em dia eu que tô ferro então Eu espero pra puna pra rapazia Do jeito, do jeito que você mete, não dá pra aguentar Só botar dão na pepeca, bebê, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou de medo, pode ser sentada Do jeito que você mete, não dá pra aguentar Só botar dão na pepeca, bebê, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou de medo, pode ser sentada Gabriel, você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Tá botar tão nervoso e o gasto do bololô Por isso a Thaísinha voltou Veio querer ser golpe, pra nós que atralha Veio querer ser golpe, pra nós que atralha É só pau e água, é só pau e água Pás piranha emocionada Veio querer ser golpe, pra nós que atralha É só pau e água, é só pau e água Pás piranha emocionada Do jeito, do jeito que você mete, não dá pra aguentar Só botar dão na pepeca, bebê, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou de medo, pode ser sentada Do jeito que você mete, não dá pra aguentar Só botar dão na pepeca, bebê, eu vou gozar Vai botando no talento, não para, não para No ouvido eu vou de medo, pode ser sentada Gabriel, você me machucou gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Tá botadão nervoso e eu gasto do pololô Por isso a Taisinha voltou Veio querer ser golpe Pra nós que atralha É só pau e água É só pau e água Territor emocionada Veio querer ser golpe Pra nós que atralha É só pau e água É só pau e água Territor emocionada Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Bateu gata na rua, não tô valendo não Diz que tô comigo, só uma grava com o terror da cidade Você é o meador, esse vídeo eu vou tirar depois Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Bateu gata na rua, não tô valendo não Diz que tô comigo, só uma grava com o terror da cidade Você é o meador, esse vídeo eu vou tirar depois Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia Que onda é essa? Eu tô louco onde fazia E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falo de amor, e só sossegou quando o menino sofre E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falo de amor, e só sossegou quando o menino sofre Joga a mão pra cima e diz, vai safadão, vai safadão É o da doer sem voo onde Agora não tinha porquê, você não sei me ligar Eu tinha razão pra gente não se encontrar Se tudo acabou, tá tá tudo certo Pra que eu deixei com o coração que tá até Pra brincar, pra usar E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falo de amor, e só sossegou quando o menino sofre E eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, e falo de amor, e só sossegou quando o menino sofre Joga a mão pra cima e diz, vai safadão, vai safadão É o da doer sem voo onde É, 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 é bono, mano Agora não tinha porquê, você não sei me ligar Eu tinha razão pra gente não se encontrar Se tudo acabou, tá tá tudo certo Pra que eu deixei com o coração que tá até Pra ficar, na usar PODE 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 Caramba, cani-nos, body buggy Caramba, cani-nice Caramba, cani-nice Caramba, cani-nice Fode, 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 f jordi bugiaanha Fode cum sexitinha criminosa pica-mink carroça bocetinha criminosa na piroca CAF Fode Cum sexitinha criminosa pica-mink carroça roça bocetinha criminosa Rode bugiaanha AH 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 Vai carai AH 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 Vai carai AH 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 Ai que ninguém volte ao que já deixou Ninguém marca a grande boca Ninguém sabe onde é que entrou Ao arco, ainda ao arco Abaixo da cano da tia O meu sonho é dar o ataque Acordar é que eu não queria Ai que ninguém volte ao que já deixou Ninguém marca a grande boca Ninguém sabe onde é que entrou Ao arco, ainda ao arco Abaixo da cano da tia O meu sonho é dar o ataque Acordar é que eu não queria Só vou botar devagar porque você não é moça Fica de fato, em mim na bunda Que eu vou te botar com força Fica de fato, em mim na bunda Que eu vou te botar com força A doma da zona oeste Sabe que tu não é moça Esse é o DJ do baile Sabe que tu não é moça A doma dos lançarinos Sabe que tu não é moça Fica de fato, em mim na bunda Que eu vou te botar com força Fica de fato, em mim na bunda Que eu vou te botar com força Mas não tá de produção de farolho, só lança brava Ó, só vou botar devagar, porque você não é moça Fica de fato, limpe na bunda, que eu vou te botar com força Aドil starts desdeinterview sabe que tu não é moça Esse é o DJ do baile, sabe que tu não é moça Aドil starts desdeinterview sabe que tu não é moça Fica de fato, em mim na bunda, que eu vou te botar com força